o salve salve família que acham recado aqui estamos de volta ontem não fizemos nada pronto tem um motivo específico muito pessoal específico e meta tudo certo então o que tamo como que vamos hoje é quinta feira hoje temos que os rex e talvez talvez ou alguma coisa noite mas mais importante amanhã então vá pro instagram que vai tentar rolar uma enquete de a mesma enquete que no youtube e a mesma enquete no discord vamos somar todos os votos e ver o que ganha sexta-feira tem coisa lá no tweet beleza só vão maldito sangue que me rodeia como a névoa eu me disse que eu não enchei minhas mãos tudo por mais de uma geração essas doses que me consomem me tirando um demônio dentro de mim buscando o que mais não sei em meio a tantos erros e mais erros como um fantasma eu sumi a névoa me trouxe revolta sei que dói mas nela eu reapareci como um demônio oculto da névoa sem nome e sem identidade entre 7 para x até que então enquanto eu você não é diferente que eu também fui assim sei que só dói no fim mas é a arma perfeita pra mim pra quem só conheço frio pra quem nunca teve nada pra quem só teve o vazio qual o preço da sua arma Agindo nas sombras, a sua isso pôr dinheiro Falando muito tudo na vida porém Acumulando conquistas comigo, com o berbochão Sobre esses sacos, acima de quem se afundou Seu sensei, eu cortei, seu sensei, eu cortei Se sou dragão de água, desculpa, não é seu nome Te garanto que desde o início consigo me entreter Copiando meus movimentos, assim quem vai vencer Vambora, quero ver do que é capaz Demônio do gás oculto, tá rancendo, pô Vamo deixar o garoto que rápido se resolvi Te aringando, não tem mais, me mostra do que é capaz Posso estar atrás de você, posso estar em qualquer lugar É que dentro dessa nave eu consigo te falhar É que o bicho deixa rastroir, eu consigo sentir cheiro Em cima aqui dessa ponte, vamo ver quem cai primeiro Suitão, faz fumaça, suitão Faz fumaça, tudo isso vira sol, não Recuperou pra você, eu boto palma A vida desse cagante vai ser sem fada Sobre essas águas Nas sombras da névoa eu nasci Cresci com um laço frio e sem fim Demônio da névoa sem um coração Um caminho de sangue sem redenção Escuridão Escuridão Que eu me perdi Até que eu vi seus olhos se fecharem de mim Eu tirei de mim Percebi A verdade Que eu fugi O amor Que eu sempre neguei Agora me consome aqui Foi aquilo que me deu o motivo pra sorrir Música Caraca que pauta linda A pauta perfeita Que o nosso queridíssimo Okabe trouxe Pra essa resenha, tá ligado? Achei de vera significativa Aí, tá ligado, família? Daquele jeito Tipo assim, família, o que eu tenho a dizer sobre isso aí? De modo geral, tá? Sobre essa música Primeiramente a música de Zabuz Acho que eu nunca reagei a música de Zabuz aqui no canal E o Zabuz acabou de me dar uma ideia Pra adaptação de personagem Quem não me conhece, eu faço criação De personagens para 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 a mesa de RPG de modo geral Ah, Dom, tem um sistema de RPG aqui Eu tô precisando criar personagens que tô sem ideia Me chama que eu te ajudo com isso Demorou daquele jeito Eu pretendo ainda fazer um vídeo mais elaborado Falando um pouco mais sobre isso Também é um tipo de trampo que eu faço Tá bom, mas é isso Tamo junto Outra parada sobre essa música também, família Essa pauta muito importante da relação do Haku Com os Zabuz Ah, Dom, mas era em relação de pai e filho Família Foi Deixaram a gente entender isso Devido A época que foi lançado no Naruto Eu acho que se fosse feito hoje em dia Que tudo é mais Abrangente As pautas, tá ligado? Eu acho que seria um outro tipo de relacionamento Mas eu não vou levantar essa pauta aqui Pra não ter o quê? Pra não ter o quê? Disse que me disse Que o Dom não gosta de pegar Que vocês sabem disso Tá ligado? É só a minha opinião mesmo Tá bom, família? Nós sabemos quem sido Nosso querido Okabe Família, né? Tô com o cara diferenciado, né família? É uma música muito bem feita ali Bem conectada Bem travadinha Bem cinquada Bem estruturada Bem segmentada Tá ligado? Eu particularmente acho muito interessante Os sons que ele vem trazendo aí pra gente Tá? É uma música com apenas 3 dias aí De lançamento Ela tá batendo quase 50k Muita coisa É muita coisa E o jeito que ele faz a música acontecer Se você tirar as palavras ali Haku E troca por outras palavras mais genéricas É fácil, fácil De virar um trap ali Uma música ritmada ali Do mainstream tranquilamente E eu vou usar aqui Uma parada que eu venho falando Há muito tempo Há muito tempo Tá ligado? Pra falar dessa música Eu falo, família Que hoje em dia A cena é dividida em duas Né? A rapaz E eu vou aqui cancelar Rapaz Ela que já entendeu Beleza? Tem rapaziada Que tá entendendo E tá passando Pro processo de YouTube Que faz música Pra músicos Que criam vídeo pro YouTube Tô passando pra essa fase E ser músico E criar vídeo pro YouTube Não é o ideal ainda Tá, família? Tem gente aí Que ainda não entendeu Família O Okabe já entendeu Esse processo Eu diria na verdade Que o Okabe Tá mais avançado Já o Okabe Ouve dizer Que ele tá na transição Já tipo de músico Que faz Músico Que faz Música pro YouTube Pra virar músico De maneira geral Don Que é isso Se você quiser Um vídeo mais elaborado Sobre essa minha Essa minha Postura Eu vou trazer pra vocês Só deixar no comentário De pedir Beleza? Mas o Okabe Que pra mim Canetou muito Liricou Trouxe Conectou Veio com uma vibe Muito Zabusa mesmo E tals Ali Uma coisa Que se te leva Na habilidade da música Bem névoa mesmo Tá ligado? Uma música relaxadinha Pra escutar Olhando pra Lua Relaxado Com o foninho Com o trampando Você também consegue Escutar essa música Tranquilamente Então eu particularmente Gostei muito Achei muito bem estruturada E mano Mano cabe Você mandou muito pai Satisfação enorme Por esse som Parabéns Real E tamo junto Não daquele jeito Mandou muito Mandou muito E a família É assim Que a gente começa Nosso dia de hoje Às 10 da manhã Se você tá vendo Isso aqui no lançamento É isso Tamo junto Daquele jeitão Dona voz Mandando aquele Salvezinho Pra nós Só vamos que vamos Bora que bora Daquele jeitão Sem crise Alguma Só fui Esquece Pai